Nação rubro-negra, já que os profissionais não estão bem, vamos focar na base. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também no Flamengo. Pela Copa do Brasil Sub-17, amanhã em volta redonda, às 19h15. Flamengo e São Paulo, jogo de volta. Na ida, nós demos um sacode no São Paulo, vencendo por 2x0 no Morumbi. Agora, no jogo de volta, vamos atuar contra o mesmo São Paulo, podendo perder até de 1x0, que a gente se classifica. O Flamengo, evidentemente, vai buscar vitória. Os garotos, eles não se entregam, eles vão querer sempre vencer, eles não aceitam derrota. E nós vamos conquistar essa vitória e classificar para as semifinais. E, passando, nós vamos enfrentar ou Curitiba ou Santos, que será um dos dois o nosso adversário. Para depois, passando por um ou por outro, quem vier, nós vamos para a final. E, se Deus quiser, conquistar o título da Copa do Brasil Sub-17. O jogo será em volta redonda. Quem puder, quem morar ali perto, vai prestigiar os moleques, porque eles merecem. Nós vencemos com muita categoria, com muita fome. São Paulo, lá no Morumbi, infelizmente, o profissional que nós torcemos tanto, não conseguiu vencer. Mas os garotos vão e não tem medo de cara feia, não tem medo de torcida e não tem medo de jogar no campo adversário. A provável escalação do Flamengo. Nação, vamos prestigiar, vamos incentivar, vamos torcer. Saudações e rumo à vitória! Saudações e rumo à vitória!